Estamos aqui no estande da Multimetais, na FESPA 2018, apresentando toda a qualidade do nosso produto já reconhecido a nível nacional. A Multimetais tem a linha políbero, a linha zamaki, as ferragens e acessórios e temos também a linha de puxadores. Puxadores de excelente qualidade, com custo-benefício excepcional e a qualidade do produto que hoje já é reconhecida a nível nacional. Oportunidade também única de estar revendo amigos, clientes, parceiros comerciais. Já estamos no mercado há 16 anos e desde 2013 temos uma parceria com a Multimetais. Somos muito felizes pela parceria, não só pela qualidade dos produtos, mas pela rentabilidade que ele nos traz e pela transparência como os negócios são conduzidos. Entre em contato conosco e certifique-se do excelente custo-benefício que a Multimetais oferece para os seus parceiros. A Multimetais